Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Viva meu padinho, viva meu padinho, se surrou o mal. Viva meu padinho, viva também Frei Damião. Viva meu padinho, viva meu padinho, se surrou o mal. Viva meu padinho, viva também Frei Damião. Viu todos os anos, setembro novembro, o anjo o azero. Quai, seu app de vídeos curtos